E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje não vai ter review no canal. É um programa especial de 200 programas do Aftermath. É um pequeno resumo desse mais de um ano e meio de vida do canal. Vamos colocar as partes mais engraçadas dos vídeos, o zombie sensualizando pra câmera. Não que isso seja bom, mas é engraçado. O dia em que um cachorro invadiu a gravação do Aftermath. Enfim, vários momentos bacanas que aconteceram nesses 200 vídeos que o canal tem. Então rapaziada, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte, compartilha e escreve nos comentários qual foi o momento mais engraçado desses 200 vídeos do Aftermath. Um forte abraço e valeu! E aí galera, esse é o vídeo de estranha do Aftermath. Meu nome é Fabrício. Qual é a parte bacana desse jogo sem ser puxar a carta e torcer pra não vir outra coisa? Esse cidadão aqui é um segurança que eu contratei aí porque... Pô, falei mal de um jogo aí e o pessoal não curtiu muito não. Então eu tô andando com um cara aí junto comigo aí pra me proteger caso alguma coisa aconteça. Tô gravando direto aqui do 86º... É o 86º? Castelo das Peças? 86º Castelo das Peças. O óculos escuro não é pra ficar igual o Felipe Neto não. É porque eu tô me escondendo aqui. Porque eu falei mal de um jogo e tem uma galera me olhando meio torto. Então eu tô de óculos escuro pra não me reconhecer. Aftermath, tamo junto. A gente não quer balinha, valeu! E aí rapaziada que assiste o Aftermath? Estamos de volta. Eu sou o Fabrício. E o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje, infelizmente ainda não tem a caixa final. Mas eu tenho umas coisas bem bacanas que vem dentro dele, ó. As miniaturas, meus queridos. Esse aqui, ó, é o Jequido com a paradinha funcionando. Tá famosinho, hein, cara? Bem. Na verdade, com esse cidadão, 80% das mesas que eu sentei esse ano pra jogar, ele tava junto comigo. Sacou? Exatamente. Não foi problema, não? Não, eu quero ter outros amigos também. Tem isso. Além de você. Enfim, esse vai ser o primeiro programa que a gente vai gravar sem ter problema com o zumbi com o celular, né? Caralho, caralho. Sem o zumbi ter que parar. Porra, caralho. Chato, pá, caralho. É aquele cliente, legal. É tudo cliente, é cliente. Tá faltando. Tá faltando. Vem dar um beijinho, legal, velho. Pra ver se ele fica calmo, porque ele tá de orgulho. A gente tá deixando ele muito irritadiço. Muito irritadiço. Muito entumecido. Se é você, eu amo. O vídeo, rapaz, dá um frio. O Fabrício, eu tô tomando o foda-se, que vai voltar com o namorado a rendir pra casa, sou eu. Não molha o Gremlin. Tadinho. Não molha o Gremlin. Eu sou o Fabrício, e hoje eu não vou falar de jogo com vocês. Eu vou falar do Diversão Offline. E aí, rapazes, quem assiste a internet, estamos de volta? Estamos aonde, Zumbi? A gente tá aqui no Diversão Offline. Esse chamou aqui do Rio. Ele é o organizador do Castelo das Peças. É um evento que tem aqui no Brasil, cara. Isso aí. Indiscutível. Entendeu? Você vem em Oxalá. Entendeu? Porra, do Rio de Janeiro. Entendeu? É uma coisa Brasil, cara. Entendeu? E você vê que no passado, entendeu? Então, quer dizer, qualquer coisa, joga qualquer porcaria. Entendeu? Qualquer porcaria que a câmera sabe disso, entendeu? Então, o panetá cara vai ficar traumatizado, entendeu? Eu até já joguei o Zombicide. Aí, até atrás eu tô tampando o Zumbi, mano. Zumbi, tu tá escondido atrás de mim. Tu vai ter que se esforçar aí. Esse cara é vontade de mim. Ele vai ficar em pé. Esse é o final do primeiro vídeo. Amanhã tamo de volta? Tamo de volta. Tamo de volta. Abraço. Valeu, galera. O Zumbi tem que fazer essa padrão. A minha é essa aqui. Então, eu vou pagar a mercadoria que vai ter hoje. Desconto. E vou pagar dois. O exemplo de Gen Con. O exemplo de Gen Con. Parabéns aí, aos envolvidos. Enfim. Então, rapaziada, o que aconteceu? Acabou mais um Castelo das Peças com o Tableau Top Day. A Itageral veio pra Cônia. Vamos comer hamburguinho agora. Rapaziada, pra começar. 10 anos de Castelo e 110 em edição. Qual é a importância do Castelo na vida e no hobby pra gente? Porra. Cara, eu comecei a jogar no Castelo, né? Primeira vez que eu fui, 10 anos atrás. E aí, compadio, beleza? 10 anos. Caralho, tu viu os malucos tudo pequenininho, com 12 anos, hoje com 22. Cara, eu fico bolado, cara. Tu viu os moleque, era tudo pequenininho. Sem continuar. Agravante a ponta. Agravante a ponta, querido. Não tá não, não tá não, não tá não. Tem que ir falando não, eu tô sem bateria. No caso, se tem alguma dúvida, pergunte a pessoa mais maquiada da mesa. Porque ela decide. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais que sei, é mais que pensei, é como eu sonhava. Sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Agora, agora, não vai. O quê? Vem embora, meu amor. Olha a vitória, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E deu um minuto, deu um minuto. Deu um minuto. Pô, tá lá que funciona dessa porra. Eu vou botar lá que funciona dessa porra. Eu vou botar lá que funciona dessa porra. Foi um boi, eu vou começar. Esse aqui, deixa eu começar a falar. Desculpa, esqueci que eu programeceu. Não, é ela. Eu sou top 1 que é o meu top 3. Beleza. A mãe tá ficando alto. Bora. Desculpa, mãe. Eu fui obrigada a começar no hobby por causa dela. Obrigada. Totalmente obrigada. De nada. Então, Gabi. Neste momento, acho que eu tô no heavy. E qual o seu jogo preferido? Mercânica. Eu prefiro os Euros e a minha mecânica preferida é Workplace. Meu autor preferido é o Stephen Feld. Meu jogo preferido é Race for the Galaxy, eu gosto muito. Minha mecânica preferida no momento, isso é cíclico, né? Acho que a gente vai mudando. São jogos e gerações programadas. Então, eu comecei jogando Catan e de Catan a coisa foi se desenvolvendo. Eu gosto mais de Red Trash, eu não sou muito de Euro, mas eu jogo Euro. Meu jogo favorito é Betrayal. Já eu, eu acho que eu sou mais light gamer. O meu jogo preferido são aqueles jogos que chamam de elegantes, né? Sim. Com poucas regras e profundidade. Adoro. Então, são, assim, alguns do Kinesia que eu já joguei, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de jogos abstratos, então não precisa ter tema pra mim. Aí eu ia lá jogar Zombicide e o Elson não queria ir de jeito nenhum. Ele falava que ele odiava zumbi. Aí o quê? Um ano depois... A importância do castelo e do cenário. Pô, cara, foi um desgravador de território, de terreno. São 100 edições, 10 anos de existência. É fundamental pra todo mundo. Sabe quando a gente fala que quando a gente chegou aqui era tudo mato? O mato é do castelo. Era o mato, o mato nasceu no castelo. O mato nasceu no castelo. A primeira picada que a gente fez na floresta foi o castelo. E aí, rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta. Cara, eu fudei que eu conheço. Eu sou mãe de gêmeos, Caio e Olivia, eles têm hoje 3 anos e sou mãe de um cachorro também. Para! Vem cá! Vem! Vem! Eu tenho uma filha de 4 anos. Uma tia está com 5 anos e meio. Pra manter a rotina e achar desculpas novas pra implorar pras pessoas. E ele sobrevive com os jogos aí tranquilo, né? Ele nunca deu uma mijada nos jogos, né? Não, não. Ele não faz xuxi. Entenda não. Tem 6 meses só. Molecão, hein? Então, só pra gente ir repassando. Vai. Roberta, o que você achou do evento? Manu! Curtou. Não, eu deixo. Nossa, a mesa é live. Isso é claquete? Tá. Então, agora tá faltando silêncio de sete. Uh! Pode começar a se pegar. Vamos lá! Vamos lá! Foi? Tá valendo. Gente, tá aqui com a Maíra. Não, toma, pô. E a capa de 1.33? Toma, não. Você já falou, tá valendo. Tá valendo. Falou, tá valendo. Todo mundo é testemunha. Todo mundo é testemunha. Agora eu posso? Tá. Agora, ser mulher nesse... Nesse meio é um pouco mais difícil. A gente, o tempo todo, tem que lutar pra ter credibilidade. Pra que a pessoa olhe pra mim e entenda que sim, eu sou a dona da Kronos. E sim, sou eu que mando aqui. E sim, é uma empresa de board game e o seu game que você comprou aí, que tá legal, ele tem todo o meu trabalho e o meu suor. Eu, mulher. Tá, já tô gravando. Tá gravando? Pode agora ou eu tenho que esperar você contar? Tira vontade. Gente... A ideia é essa. Vanessa, como é que tem sido pra você como mulher, né? Primeiro como board gamer, assim, o que você sente como board gamer no hobby? O que você sente de diferente por ser mulher? É uma merda. É uma merda. É uma merda bem grande. Qual é o estilo de jogo preferido do casal? A meditrash. Eu gosto de euro só pra poder sacanear ela. Então, rapaz, é isso aí. A gente termina mais um problema especial com os galera tudo. Valeu, galera. Hoje pro nosso Unicórnio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.